E olha, uma operação da Polícia Militar em Prudente apreendeu quase 400 quilos de maconha e deteve oito pessoas. A ação começou com uma abordagem a cinco homens de Mato Grosso do Sul que estavam hospedados num hotel que tinha sido lacrado no começo da semana por falta de alvará. Com informações passadas pelos cinco homens de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, os policiais seguiram para um sítio na estrada dos Sete Copas em Prudente. O alvo era um carregamento de drogas. Nesta casa, a PM encontrou 399 quilos de maconha. Mais três pessoas foram detidas e um carro com placas de Campo Grande, que tinha sido roubado na semana passada, também foi apreendido. A ação envolveu várias viaturas da Força Tática. O grupo foi levado para a delegacia participativa. Entre os suspeitos estavam dois adolescentes de 17 anos. A PM acredita que a droga tenha sido trazida de Ponta Porã e seria comercializada em Presidente Prudente. A gente pega aí quase 400 quilos de droga. É uma das maiores apreensões dentro do município de Presidente Prudente ao longo deste ano. Não é a maior, mas é uma das maiores, mostrando então. Começou ali com uma história um pouco nada a ver, né? Uma história que não tinha nada a ver com o crime. Era mesmo a falta de alvará em um hotel. E depois, com as investigações aí, chegaram até esse grupo que guardava quase meia tonelada de maconha lá na região dos Sete Copas.